Confirmado que o Nick Fury na verdade é um Skrull e agora pode ser a criação da Sword Então vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e esse é o canal Barriga Força E pra quem caiu de paraquedas aqui, o pós-crédito vazado do filme Homem-Aranha Longe de Casa que eu já fiz vídeo, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro a fazer vídeo sobre isso no YouTube Falei de todos, na verdade já era um rumor e depois acabou virando verdade Então é só clicar aqui em cima pra você ver o vídeo que eu fiz Então nessas cenas pós-créditos foi mostrado que o Nick Fury, ele é um Skrull E tem muita gente que já tava com essa dúvida porque em Vingadores Era de Ultron ele comeu um pão em diagonal E no filme do Capitã Marvel foi mostrado que se o pão estiver em diagonal, ele não come Então desde aquela época já se houve essa especulação se ele poderia ou não ser um Skrull Então sabemos que agora, desde aquela época, já era o Talos, na verdade, que é o rei dos Skrulls que tava sendo o Nick Fury ali Com certeza ele ouvia as coordenadas, o que ele tinha que fazer pelo Nick Fury, pelo rádio e ele ia falando ali com o pessoal O que a gente tem que levar em conta é que assim, no filme da Capitã Marvel ela sai junto com a nave, com o povo do Skrull falando que vai achar um lar pra eles E em nenhum momento, em nenhum outro filme, fala que essa nave voltou pra Terra em algum momento pra poder trocar de lugar o Nick Fury com o Talos Então, na verdade, desde o fim do filme da Capitã Marvel foi confirmado, dessa maneira, que o Nick Fury dali já foi direto pro espaço e nunca mais voltou Então, com certeza, o Nick Fury, desde o começo, seria sempre o Talos E agora o verdadeiro Nick Fury vai se apresentar na nova fase 4 da Marvel O Nick Fury passou 11 anos e 23 filmes lá no espaço tentando achar um novo lar pros Skrulls E como todo mundo tá sabendo, a fase 4 da Marvel vai ser uma briga no espaço vai introduzir novos vilões e heróis cósmicos pra poder ser, aí, brigar com os Vingadores Mas, com certeza, ele foi ali pegando informações e guardando as informações pelo ambiente que ele passava e, com certeza, ele deve ter achado alguns heróis novos que podem ser apresentados na fase 4 da Marvel como o Quasar o Bill Raio Beta o Adam Arlock, ele deve ter alguma coisa sobre ele no filme o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado e muitos outros e, com certeza, ele deve ter pegado algum rastro de algum vilão que ele vai falar que é por isso que ele continuou lá no espaço e falou assim nossa, peguei um vilão novo aqui por isso que eu tive que continuar aqui e o Talos ficou na Terra e eu fui conversando com ele lá então, e esses vilões podem ser o Galactus pode ser o Korvac pode ser o Aníhilus agora, esse vilão pode, com certeza, invadir a Terra e por isso que ele está voltando pra Terra e, com certeza, nesse espaço como ele ficou muito tempo lá ele pode ter criado a Suorja enfim, podemos ver introduzidos a Suorja no UCM e isso não só sou eu que estou achando de acordo com o site MCU o Cosmic também foi postado lá que eles acham que vai ser introduzido a Suorja no UCM então, pra quem não sabe a Suorja é igual uma shield do espaço ela controla todos os movimentos de todo mundo no espaço e eles têm até uma estação espacial lá no espaço que se chama The Peak eu reforço a possibilidade de o Nick Fury aparecer em algum filme da fase 4 da Marvel e ele apresentar um novo vilão para os Vingadores e não ser os próximos filmes que vão mostrar um novo vilão super foda vocês gostaram de saber que aí podemos ver a Suorja ser introduzida no UCM então, deixe aí nos comentários e, pessoal, vou ficando por aqui se você quer ser o Mano da Força se inscreva nesse canal e continue com meus meus vídeos grande abraço e até mais E aí E aí E aí E aí